Essa é uma música incrível que te faz evoluir muito, a música Is It Lovely, acho que é assim que falar, do Steve Wonder, é uma música realmente muito legal, a parte rítmica aqui, é claro que você já deve ter ouvido outras pessoas fazendo de maneiras diferentes, jeitos diferentes, eu vou te ensinar nessa aula aqui, a fazer essa pegada aqui, um pouco mais percussiva, que fica bem legal pra você, principalmente quando você vai fazer ali voz e violão, fica bem show, e você vai conseguir dar vida ali à sua base no violão, e isso também pode ser aplicado na guitarra também, mas guitarra ali semia-acosta que também funciona. Então eu vou ensinar pra você aqui, essa maneira que eu tô fazendo aqui, esse ritmo, essa levada que eu estou fazendo aqui, meio percussiva, vou mostrar aqui os acordes, é claro, da música, detalhe, você vai encontrar até jeitos mais simples talvez de fazer, ou até jeitos mais complicados de fazer, mas meu intuito aqui é realmente mostrar quanto que essa música pode fazer a gente evoluir, principalmente na parte rítmica, eu peguei ali uma mistura do que faz a parte percussiva, né, dos instrumentos, mais os acordes, e tentei fazer uma levada adaptada aqui, com certeza você já ouviu outras pessoas fazendo, então bora lá. Mudando aqui, fica mais próximo pra você enxergar, pra você ver, os acordes que a gente trabalha nessa música é... É, eu não sei basicamente se na música são esses acordes, assim, eu vou tocar aqui dessa maneira pra você. É um Dó, eu tô fazendo aqui um Dó sustenido menor, é, com sétima e nona, tá vendo, ó, Dó sustenido menor com sétima e nona, fiz um Fá sustenido com décimo primeiro, que é essa, é sem pestana, tá vendo, com a, com a corda solta aqui, com o Si solto, deixa eu iluminar um pouquinho mais aqui, talvez, acho que não vai resolver muito, ah, fecha assim mesmo, acho que dá pra ver, né, é, qualquer coisa eu resolvo na edição. É, depois, tô achando que tá ruim pra vocês verem, enfim, acho que tá ruim pra vocês verem, depois o Si, eu faço esse Si aqui, que é um Si com décima primeira, né, é, décima primeira e nona também, né, décima primeira e nona, isso, décima primeira e nona, e sétima. Sétima, nona e décima primeira, e um Mi com sétima maior, pode ser feito aqui, aqui, ah, como eu disse, na música eu nem sei se é exatamente, são exatamente esses acordes, talvez seja até mais simples na música, ou até mais complexo, enfim, não é, não vem o caso. Ah, então a gente vai trabalhar essa parte rítmica, que é uma parte rítmica bem legal, ó, ah, a gente vai trabalhar isso aqui, ó, pra ter muito dessa pegadinha aqui, né, que é isso, é bater as mãos sobre a corda, e vai ter um pouco disso também, ó, notas fantasmas, né, ou notas mortas, vamos dizer assim, ó. Então, ó, primeiro, primeiro passo, primeira coisa que eu faço é puxar tudo, ó, ou, você pode puxar tudo ou fazer isso aqui, ó, um dos dois, ó, ó, no início do vídeo eu não lembro se eu, acho que eu puxo tudo, né, então, ó, puxando tudo, depois fechando, bem fácil, né, ó, só isso aqui, ó, se você tiver dificuldade, vai treinando isso aqui, ó, você pode tocar até a música toda assim, você precisa treinar, ó, só pôr pra carregar aqui o seu computador, senão, já viu, né, tá, ó, vai treinando isso aqui se você tiver muita dificuldade, depois, ó, o segundo passo, ó, ó, vou fazer mais devagar, ó, você vai fazer essa nota percussiva, essa nota morta, né, nota fantasma, que é você puxar aqui, deixar seu dedo sobre a corda, os dedos sobre a corda, só que sem apertar, aí vai dar esse som de corda morta, né, sem som, e, ó, vai dar esse som bem legal, aí você vai treinando isso, ó, depois disso, ó, aí você vai, vai atacar, né, o baixo do acorde, ó, eu ataco o baixo do acorde e as duas pra baixo, duas pra baixo, não, as duas, as cordas do meio aqui, né, eu tô pegando a corda Ré, Sol e Si, puxando elas, ó, e fecho de novo, ó, só isso aqui já dá pra fazer, ó, Beleza? Então é só esse início aqui já dá pra você basicamente tocar a música, ó, já dá pra tocar, mas eu acrescento mais um pouco de corda, é, nota morta, né, nota fantasma aqui, ó, depois eu faço tudo, Eu faço mais um, ó, Tá vendo, como é que eu faço? Eu faço esse movimento, ó, Que é, como eu disse pra você, Você vai trabalhar exatamente aqui as cordas do violão Não apertando, só colocando o dedo Quando você quer fazer essas cordas mortas Esse som mais abafado, vamos dizer assim A luz atrapalhou Quando você quer fazer esse som de corda morta É você deixar a mão sobre as cordas aqui, sem apertar Já vale esse som Cuidado para não apertar Dependendo da região, pode dar até harmônicos Então tem que tomar esse cuidado também Então, vamos lá De novo, puxo tudo Fecho Depois, parte percussiva Depois, baixo Puxo as três aqui do meio Duas vezes e fecho De novo Depois, de novo Opa Fiz com o som, mas é sem som Forma rápida Agora de forma um pouco mais lenta Então assim, é uma levada que te ajuda muito ali na parte percussiva Melhora muito o desenvolvimento da sua mão direita aqui Para fazer ritmo Se você é canhoto, vai ser ao contrário Mas ajuda bastante E depois você vai aplicar isso nos acordes É claro que depois com o tempo você mesmo vai trabalhando algumas outras coisas Alguns outros elementos que você pode acrescentar ali Enfim, para ficar diferente Você pode mudar Fazer aqueles movimentos de baixo Como se fosse um baixo caminhante Eu faria isso aqui Eu poderia fazer Funciona também Enfim Nem sou um expert nesse movimento Assim, de baixos Assim Do jazz Mas Fica legal você fazer esse movimento De vez em quando Não tudo da hora Aqui eu fiz uma caiada aqui Se você quer estudar jazz Vai lá atrás do canal do Ozeias Rodrigues Acho que é isso O nome dele é um cara fantástico Que ensina muito bem Só tem aulas incríveis 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 É um canal realmente muito bom Até pretendo depois comprar o curso dele Para estudar essa onda do jazz ali Que ele realmente é muito bom Então Recentemente eu fiz até no meu Um dos meus shorts ali Eu fiz mais ou menos essa pegada E fazendo o O chord melody, né É Nem lembro como é que fiz É Aí eu fiz um pouquinho diferente Eu não lembro muito bem Como é que eu fiz, né Lá acho que eu até usei Esse acorde aqui Não usei Conona não Como eu disse Na música Eu não me lembro Se é o Conona Mas Enfim É Já funciona E fica muito bem Então você pode trabalhar Qualquer um deles O interessante É que é elevada Aquela outra parte É É É É Lá E esse acorde aqui Que é um Sol Sustenido Com sétima E com décima terceira Depois o Dó Sustenido E o Fá Sustenido Coisa maluca Toda hora eu fico fora do foco da câmera Mesmo elevada Aí lá Fica só no C Mas eu basicamente Quando eu vou fazer essa parte Eu faço isso aqui Eu faço isso aqui Deixa eu marcar aqui Me atrapalhando Eu faço essa parte Eu faço Eu faço Eu faço Eu faço Terminar Inversão Lá Si E a frase A frase é bem simples A frase é Petatônica de Si maior Ó De Si maior De Mi maior Petatônica de Mi maior Ó Você pode fazer aqui É Você pode fazer Ó É Aí vai Fazer esse acorde Aqui pra entrar Então Assim É uma levada Que ajuda muito Parte rítmica Então assim Eu espero que Eu tenha contribuído Indo pro seu crescimento Pro seu desenvolvimento Isso que é muito legal Pra você fazer Acompanhamento Voz e violão Ou uma guitarra Semiacústica Fica muito legal